Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no StrangerDrip para dar continuidade aí a nossa série galera, o nosso segundo dia sobrevivendo aqui na ilha. E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais e também ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. E eu quero pegar esse início de vídeo aqui para agradecer pelo feedback aí no primeiro vídeo, tá? Vocês se representaram mesmo, deixou bastante like e o YouTube já está recomendando o vídeo para novas pessoas. Então vamos manter aí o nosso feedback insano no nosso segundo episódio aqui de StrangerDrip. Ó a tempestade chegando, meu Deus do céu. Galera, a gente tem missão para fazer, construa... não, construa, é, crie uma marreta e crie uma base de madeira. Deixa eu pegar a marreta aqui para a gente já fazê-la rapidinho. Duas pedras e uma corda. Cara, eu vi umas pedras aqui na frente. E já vamos pegar as folhas fibrosas, tá galera? Vamos ser rapidão aqui, mano. Tempestade, meu Deus do céu. Só que lembrando, eu não quero ficar muito tempo nessa ilha, tá galera? Acho que já dá para fazer a corda, hein? Não. Preciso de mais uma. Beleza, faz a corda. Duas pedras. É, mano. Quando começa a chover, chove para valer aqui no jogo, viu? Caraca, mano. Nem uma pedra. Boa. Já pode criar. Beleza, cria uma base de madeira. Galera, se eu não me engano, essa base de madeira é o piso, tá? Vamos destacar ele. A gente precisa de quatro gravetos. Nossa, velho, tá chovendo demais. O que que é isso? Ó, graveto aqui. Já foi um. Quebrar essa figueira aqui, ó. Tem que fazer o machado, mano. Faquinha não dá muito certo não, galera. Beleza. Onde que a gente vai fazer, hein, mano? Essa base de madeira. Ah, tinha que fazer aqui no acampamento, né? Começar a fazer aqui mesmo. É isso aqui, né? É. Ih, aqui não dá para colocar. Vixe, galera. Vamos ver onde que dá para colocar aqui, mano. Ah, jogo. Pelo amor de Deus, mano. Não dá dano para construir, rapaziada. Cara, não tem nada aqui. Dava para fazer aqui, ó. Vamos ver um lugar que aceita, então. Aqui. Cara, será que é porque eu estou com a marreta? Ó, tinha dado, velho. Tem que ficar branco. Aqui, será que dá? Mano, nenhum lugar que eu estou tentando colocar essa bagaça está dando, velho. Ah, mano. Agora está de zoeira com a gente. Tira essa marreta da mão. Precisa da marreta mesmo. Eu estou com uns quatro gravetos aqui. Galera, eu não estou conseguindo, mano, fazer o nosso piso aqui, ó, de madeira. Cara, eu vou dar uma volta na ilha. A gente vai achar um lugar que esse trinco funcione. Aqui, será? Cara, não dá para acreditar, não. Sacanagem, viu, galera. Cara, não vou perder tempo aqui. Tem que olhar a sede. Nossa, eu preciso beber água e eu preciso comer também. Tem que caçar. Vou pegar caranguejo aqui. Deixa eu beber água. Ok. Será que a gente consegue achar caranguejo com essa tempestade? Ah, galera, eu estou puto, mano. Eu não estou conseguindo fazer os negócios. Eu acho que nessa chuva a gente não vai conseguir encontrar caranguejo não, viu? Bom, o bom já está parando de chover também. Ah, eu estou achando que eu já sei o porquê, hein? Precisa de level 2, mas eu já estou liberado, não? Não, já está liberado para construir. O problema é que não aceita, ó. O jogo não aceita, mano. Vamos caçar um lugar que aceita, então, fazer esse piso aqui só para a gente concluir esse objetivo. Caraca, mano. Eu já joguei o jogo, galera. E isso aqui, ó, era para dar, mano. Aqui, ó, só... O jogo está de zoeira com a nossa cara, mano. Tem alguma coisa que está errada. Vamos dormir aqui, então. Ué, não estou entendendo. Eu não estou conseguindo construir o piso de madeira. E já está liberado para construir. O próximo objetivo é o piso de madeira. Beleza. Acabamos de acordar aqui, ó. Acho que eu vou acender essa fogueira, mas nem tem necessidade de acender a fogueira, porque eu não tenho nenhuma carne para a gente poder fazer. Mano, eu preciso comer alguma coisa. Ah, galera. Já até sei onde que a gente vai arranjar comida, mano. No bot salva-vidas. Se eu não me engano, tem comida aqui. E tem mesmo. Tomar cuidado com essa criação rápida, porque senão a gente acaba gastando os recursos à toa. Olha, e já subiu bastante. Ah, subiu a sede e a fome, né? Agora a nossa vida já já começa a subir. Nossa energia também está ok, hein? Bora trabalhar, mano. Deixa eu organizar a nossa inventação. Mano, tudo que eu estou encontrando, eu estou jogando aqui, ó. O perro joga aqui. Essa lança. Não, a gente tem que ficar com a marreta na mão mesmo. O que tem aqui dentro? Tem tábua. É, mano, a gente já está ficando cheio de recursos aqui. Nosso mini acampamento aqui na ilha. Vamos ver se agora vai dar para fazer o piso de madeira. Acho que eu tenho que ter um pouquinho de paciência, tá? Acho que é uma coisa que eu não estou tendo. Vamos ver aqui agora. Não consigo construir aqui. Há algo no caminho. Não consigo construir aqui. Mano, mas não tem nada no caminho, não, jogo. Bugado do carai. Cara, que ódio, velho. Está falando que tem alguma coisa obstruindo o caminho. Não tem nada. Ó, galera, olha aqui, mano. Não tem nada aqui, ó. Por que que está obstruindo o caminho, velho? Que paia, viu, galera? Não sei o que está rolando, mas está sendo impossível de construir. E o nosso próximo objetivo é esse aqui, ó. Ah, mano. Tomar banho, velho. Eu venho ignorar aquelas missões ali e eu vou fazer outras coisas. Eu preciso pescar para a gente poder começar a arranjar comida. Galera, eu não sei o que aconteceu, mano. Mas está dando bug aqui para fazer essa base de madeira. Ah, já sei. O que pode ser, tá? Talvez a gente faça essa aqui, então, ó. Ah, porque não está em um local plano, não? Eu acho que é esse aqui, galera. Mano, se for isso, eu vou ficar muito puto, velho. Olha lá, esse aqui já não está vermelho. Ah, dá para colocar aqui do lado, ó. Certeza que é isso. Ah, e é isso mesmo. Mano, ai, que ódio, velho. Porque acho que o piso tem que estar muito plano. Não, e eu fiquei quebrando cabeça. Ainda bem que eu quebrei cabeça há pouco tempo, né? Acho que já foi, né? Já foi. Pode destacar, destacar ele aí, ó. Pronto. Olha, olha o nosso mini piso. Já dá para fazer uma caminha ali em cima. Tá. O que a gente precisa fazer para poder começar a caçar? A gente vai aqui em armas. Vamos ver. Agricultura, história, consumíveis, criação, construção. Acho que é criação. Broca de mãos. Não precisa. A gente precisa pescar, né? É aqui, galera. Ó, lança de pesca. É isso aqui que a gente precisa fazer agora. Cara, só preciso de três cordas. Nossa, faca refinada já está na mão. Será que tem folhas fibrosas aqui para a gente pegar? Eu já queria pescar, já. Ah, espera aí. Nossa, achei que dava para pegar essa gaivota. Antes de fazer a vara de pesca, eu vou tentar pegar caranguejo aqui. Aproveitar que a chuva já parou. Estava cheio de caranguejo, mano, no vídeo passado. Agora não tem mais nenhum caranguejo aqui. Não, mas para a gente pegar peixe, tem que ser aquela vara de pesca, tá? Não pode ser essa aqui, não. Caranguejo, caranguejo. Ô, caranguejo, filha da mãe. Nada de caranguejo aqui. Eu vi uma gaivota. Acho que dava para ter tentado pegar essa gaivota, não, rapaziada? Acho que eu acabei vacilando aí, mano. Peguei esse coco aqui, então. É, mano, pelo jeito a gente vai fazer a nossa dieta do coco. Tem mais coco? Eu vou pegar esses coco no baixinho, ó. Pronto. Dois coco aqui já dá para a gente tomar água e fazer o nosso lanchinho da tarde. Só que eu precisava era fazer corda. É, galera, caranguejo está complicado de achar, tá? Vou comer esses coco aqui. Só para a gente subir mais a nossa fome. Acho que tem que bater duas vezes. Isso. Uma. Duas. Beber água de coco. Ok. Joga no chão. Caraca. Olha, completamos, tá, galera? Dois dias sobrevivendo aqui na ilha. Quebra essa aqui. A gente não pode comer muito isso porque é da dor de barriga, tá? Vou comer só esses dois hoje aqui, ó. Será que vai dar... Ai, deu de arreia. Come mais uma que você vai cagar até amanhã. Nossa senhora. Ó, galera, eu fico desidratado, mano. Com diarreia. Pegar a folha de palmeira. Então, para a gente colocar aqui no nosso destilador de água. Vou ter que derrubar uma palmeira. Caraca, mano. A gente precisa pegar recursos mesmo, tá, galera? Para a gente poder fazer as coisas aqui, mano. Porque, ó, para fazer o machado, a gente precisa de duas faquinhas de pedra e uma corda. E para fazer a lança, a vara de pesca, né? A gente precisa fazer... Três cordas. Mas, na minha opinião, dava para pescar com a lança. Eu estou estranhando isso. Vamos tentar pescar. Opa, carangueixo. Eita. Acabei de arrumar um rango para nós. Guarda aí. Pega a marretinha. Ih, galera. Vi um caranguejo dando sopa. Mano, mas... Eu vou tentar pescar o peixe aqui, mas acho que não dá, galera. Não dá, mano, para pescar, não. Olha o caranguejo, olha o caranguejo. Caranguejo é vapo, galera. Como é que eu faço para pegar o caranguejo? Acho que eu não preciso jogar a vareta no chão. Opa, opa, opa. Será que rola? Pelo amor de Deus. Eu mira fraca do caralho. Ih, quebrou. Galera, a minha lança foi de F. Olha aqui, ó. Bruto lança de pesca. Já dá para fazer. Eu vou fazer esse treco. Nossa, mano. Eu ia fazer um negócio errado. É bruto lança de pesca. Isso aqui é um graveto só. E eu ia fazer a vara de pesca, mano. Ainda bem que eu prestei atenção. Eu ia gastar recursos à toa. Agora a gente pesca, galera. Pega a sardinha. Vem, sardinha. Oh, lá, lá. Como que faz para pegar o peixe, velho? Ah, tá. É só apertar de novo, mano. Ai, caraca. Menino. Eu achei que era tubarão, mano. A gente acaba de subir de nível aqui em caça. Esse jogo é legal porque a gente vai aprimorando o nosso personagem. Vamos aqui no barco? Tem um barco aqui, ó. Eu acho que esse barco a gente até veio no vídeo passado. Ai, caralho. Ai, mano, tubarão. Tu, tubarão. Não vi, não. A música nem ficou tensa. Nossa, como é que tá a vida? Tô só com sede, né? Caraca, mano. Quase ia dando ruim aqui, galera. Beleza. Mano, o jantar já tá na mesa. Eu vou colocar os peixes pra fazer aqui. O que eu vou fazer? A gente tem que pegar a broca. E acender a nossa querida fogueira. Segure o X pra dar a luz. A fogueira não tem lenha? Ave Maria. Até esqueci disso, mano. Porque pra acender a nossa fogueira, eu preciso de colocar graveto. Ah, mano. Eu vou deixar essas carnes tudo prontas aqui. Espeto no chão? Segure para extinguir. Mano, não dá pra pôr peixe aqui, não. Ah, tá tirando, véi. Tá errado isso, mano. Esses peixes fuleiros não dá pra pôr aqui, não, mano. Eu acho que esses bifinhos aqui do caranguejo dá pra colocar. Oh, gross. Caraca, mano. Eu vou até diminuir um pouco minha luminária. Olha, minha facecam tá estourando quase a da claridade do jogo. É quase do minitor, rapaziada. Não tem problema, não. Eu abaixei até um pouco aqui a minha... Aí, ó. Dá pra anexar. Não, mas que negocinho chato. Ué. Não dá pra pôr dois, não? Eu não entendi o peixe. O peixe não deu. Tá aqui, ó. Oh, meu Deus. Dá paciência comigo. Parece que eu tô sendo até um sobrevivente iniciante, né? A sardinha não rolou legal aqui, não, galera. Vou pescar uns peixes maiores ali. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu lembro que a sardinha não valia a pena, porque é um peixinho muito pequenininho. Só que tem uns peixes aqui que são maiores. Eu acho que vale mais a pena a gente pegar esses peixes. Ó a raia. Tem que tomar cuidado que ela ferrou a gente. É esse aqui, ó. Esse vale a pena. Galera, cuidado com o tubarão, mano. Nossa, e o mar do Strange Drip é um mar bem vivo, cara. Já foi três peixes aqui, já. Galera, já tá ótimo. Beleza. Conseguimos aqui pegar peixe. Primeiro dia pescando, né? Vamos dar uma olhada aqui. O que que dá pra fazer com o peixão? Oxi. Peixe pequeno. Deixa eu comer essas carnes aqui de caranguejo. Tá falando espeto no chão. Será que tem como... Tem que fazer esse espeto no chão? Defumador, galera. É um item muito bom pra gente ter, tá? Defumador. Que colocar as carnes pra ficar defumando e a carne não estraga. Eu não entendi o porquê que eu não tô conseguindo fazer a sardinha. Home cru mesmo? Ah, mano. Esqueci, galera. Tem que descamar o peixe, né? Não é só jogar o peixe na churrasqueira, não. Tem que pegar os bifinhos. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Eu achei que não precisava. Nem lembrava disso, mano, no Strange Drip. E eu achando que não dava pra colocar a sardinha ali. A mesma coisa que eu faço com o caranguejo de tirar a pele, eu tenho que tirar a pele do peixe. As escamas, né? Limpar o peixe. Aí a gente pega só o bifezinho. Nossa, agora a gente tá full de comida. Precisamos é de água, né? Eu vou ter que fazer um machado e derrubar uma palmeira. Entra aí. Ok. Deu um oito, mano. Eu não entendi. Esse espírito tem como colocar... Eu não entendi mesmo. Tem como colocar só de duas em duas? Não, vai demorar demais. Mas bom que agora a gente já pegou a mãe aqui. O que dá pra fazer? Eu queria fazer muito machado. Acho que o nosso próximo objetivo pode ser o machado agora. Vamos ver o que a gente precisa pra poder fazer esse machado. É esse aqui, né? É esse aqui, galera. Ah, não precisa de tantos itens, não. Ó, uma corda. Rapidinho a gente consegue. Como que tá aqui as coisas? Nossa, eu tô com sede. Por isso que eu tenho que fazer o machado pra gente derrubar a palmeira. Vamos fazer o machado. Vamos focar nisso agora. A gente precisa de quatro fibrosas. Falta mais duas aqui. Machadinho vai ser top. Beleza. Já dá pra fazer a corda. Um graveto, mano. Apenas um graveto. Não é possível que não vai ter nenhum graveto aqui no chão. Eu tava cheio de graveto no meu inventário. Será que tem algum ali perto do... Perto do nosso acampamento? Tábua tem... Ah, eu tinha colocado na fogueira. Lembrei. Cara, não tem nenhum machadinho aqui. Ó, o machadinho. Quebra isso aqui. Boa. Pronto. Agora eu preciso de... Duas faquinhas de pedra. Dá pra fazer na criação rápida aqui, ó. Uma. Só que eu preciso fazer mais uma. Tem que pegar pedra. Pega pedra. Ok. Faz mais uma aqui. Beleza. Ó o machado, mano. O machado já deu pra fazer. Ha! Agora a gente vai fazer água. Vou derrubar esse coqueiro aqui, ó. Pega esse coqueiro. Ok. Aí. Depois a gente tem que fazer o machado refinado. Só que ele precisa de... É meio que uma... É couro, mano. Eu acho que é couro pra fazer o machado refinado. Peraí que eu vou tirar as folhas aqui. Aí. Tá ótimo, galera. Pegar as folhas. Oxe. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. Folha de palmeira. Uma folha de palmeira útil para criação e construção. Ok. Cadê o machado? Ó o nosso machadinho aí. Tem um coco. O que mais que a gente precisa fazer? Mano, eu preciso beber água, tá? A nossa fome tá ok. O problema é a nossa desidratação. Sabe o que eu acho que seria interessante a gente fazer, galera? Outro destilador de água. Só pra gente não ficar perdendo vida, mano. Por causa de sede. Mas eu acho que... Não, eu acho que não tem necessidade. Não tem necessidade de fazer outro agora, não. Porque a gente vai trocar de ilha. Então aqui, mano, a gente tem que focar em armamento. Porque quando a gente for pra uma ilha maior, lá vai ter animais selvagens. Então o problema é esse. Nossa, minha carnezinha queimada. O cara ficou bem torradinho. Vai ficar igual um biscoito. Pequeno peixe de carne em uma porção. Acho que essa tá boa. Ah, mano. Eu peguei o trem cru, velho. Qual que é a boa? Ah, galera. Pelo amor de Deus. Não, mano. Não dá diferença, velho. Ah, isso aqui tá boa. Ah, também tá de sacanagem, né, velho? É a cor, galera. Comi só as cru, mano. Nossa, eu comi só as cru. Agora eu fiquei mais desidratado ainda. Tem água de coco aqui. Ok, vou deixar esse coco fechado mesmo. Tá. Olha, subi de nível. Mano, a gente tá subindo de nível rapidão aqui no jogo. O que mais que tem aqui? Eu não vi mais o que tinha aqui, ó. Uma bússola bandagem. Ó, galera. Esses itens, mano, é bom a gente deixar de reserva aqui mesmo, tá? No baú. Ó. No nosso bot salva-vidas. Beleza. O que mais que dá pra gente fazer aqui? Mano, tem muita coisa pra fazer. Mas, igual eu falei com vocês, o nosso foco não vai ser pra ficar aqui nessa ilha, tá? Tem a tocha. Queria fazer esse aqui, mano. Esse machado deve ser brabo. Mas a gente precisa daquilo ali, ó. Ó, o arco e flecha é facinho de fazer. A flecha também é muito fácil de fazer. Ah, precisa de couro, tá vendo? Pra poder fazer o machado refinado. Cara, só o couro que precisa. Vamos ver se a gente acha couro, galera. Tem um barco grandão aqui na frente. Eu vou tentar ir lá. Vai que a gente consegue encontrar o couro, mano. Porque se eu não me engano, eu lembro que dava, viu? Pra encontrar o couro. Nossa, o inventário tá cheio, velho. Saí pra pegar item que o inventário cheio é fogo. Caraca, galera. Esse é grande, mano. Puxa, mano. Tamanho desse barco, velho. Meu Deus do céu, mano. A gente tem que ser rápido. O negócio é enorme. Olha isso, cara. Ih, a gente vai ter que meter o pé. Meu Deus, eu tô preso. Calma, relaxa. A gente não pode ficar apavorado, não. Não, galera. Não consegui achar nada. Mano, eu tô preso aqui. Tá doido, velho. Peraí que a gente vai mergulhar de novo. Tem lanterna? Tá lá na... Lá na ilha. Mano, não vai dar pra enxergar nada mais, não. Vai embora. Ai, caraca. Peraí, peraí. Baú aqui, ó. Menino, eu achei o couro. Sai daqui, velho. Oi. Nossa, escurece rápido demais no jogo. Tá maluco? Galera, na cagada, eu acabo encontrando o couro pra poder fazer o machado refinado, mano. Aqui foi na cagada real. Nossa, eu já vou até fazer ele. Preciso de pedra. Tem que ter uma faquinha de pedra extra, não? Deixa eu ver. Cadê o machado, velho? Tem a picareta. Parece que liberou mais itens aqui pra fazer. Gente, cadê o machado? Ele aqui, ó. Galera, eu vou ter que dar uma descarregada no inventário, mano. Tá cheio de item. Vou descarregar ele aqui mesmo. Isso aqui eu não preciso por agora. Isso aqui eu vou deixar aqui. Do lado da fogueira. Isso aqui dá pra colocar aqui. Destilador. Eu acho que só. Beleza. Uma pedra. Apenas uma pedra que a gente precisa agora. Tentar achar uma pedra aqui rapidão. E eu tenho uma lanterna. Acho que no vídeo passado eu tinha conseguido pegar a lanterna. Olha o quanto que esse jogo é bonito, galera. De noite. Nossa, mano. É muito lindo o jogo. Pedra. Pedras e pedras. Nada de pedra aqui. Tomar cuidado com aquela estrela venenosa, hein. Ah, mano. É até sacanagem não encontrar a pedra, velho. Tava cheio de pedra aqui, galera. Que isso, velho. Tão de morcego. Ó aqui, ó. Faz a criação rápida. Ah, e o machado refinado. Mano, agora esse machado aqui, galera. Ele vai custar destruir, tá? Segura, mano. Ó o machadão cabuloso. Agora eu gostei. Agora eu vi vantagem. É, mano. Eu vou deixar isso aí pro nosso café da manhã. Vamos dormir. A gente dorme. Toma um cafezinho. E GG, mano. Agora é só a gente se preparar mesmo pra mudar de ilha, tá? Onde será que tem água por aqui? Estou com sede. Aqui, mano. Seu destilador de água aqui, ó. Ó o bebê. Pronto. Fica hidratado aí agora. Mano, a nossa vida não recupera direito. É porque a gente tem que deixar sempre a sede e a fome no máximo pra nossa vida começar a subir. Cara, eu vou comer essa carne aqui. Acho que as duas já tá pronta. Pronto. Falta a sede. Tem que derrubar... Outro coqueiro aqui. Quantas horas? Cinco e meia da manhã. Já, já amanhece o dia aí. Tem coco aqui? Vamos lá, galera. Eu vou pegar a folha de palmeira e colocar no destilador de água pra dar água. Aí a gente já resolve o problema da nossa sede. Vambora. Mano, esse aqui é o... Esse jogo é muito bom de sobrevivência. Ele simula mesmo. Pra mim é um dos melhores jogos de sobrevivência. Não tem jeito, tá? Você sempre tem que ficar de olho na fome, na sede. Porque não dá pra você ficar só construindo, né? A gente tem que sempre aqui, ó... Pegar o relógio. Dar uma olhada na vida, na sede, na fome. O nosso problema agora tá sendo a sede. Colocar aqui, ó... No destilador. Tá ótimo. Colocar essa folha aqui do lado. E depois é só a gente pegar. Tomar água de coco. Pronto. Ah, mano, eu vou comer um coquinho desse. É só comer um. Porque aí a gente não dá diarreia. Não pode comer mais de dois de uma vez. Aí, ó. Tá ótimo. A gente só tem que beber mais água. Mais água, né, galera? É, ó. O que a gente pode fazer? A gente já começar a fazer. A gente vem aqui no nosso armamento. Eu acho que... Se a gente for pra uma ilha maior... Com certeza vai ter o javali, tá? Pra matar o javali, eu acho que o melhor jeito vai ser com arco e flecha. Pra pegar o javali. Não tem jeito. E... Nas outras ilhas também, se eu não me engano, tem o caranguejo gigante. Pra matar o caranguejo gigante, eu acho que já é a lança. Pega a lança, ó. E vai batendo nele até ele morrer. O problema mesmo é o javali, tá? Porque dependendo do golpe do javali, eu morro na hora. E vai ser bem interessante a gente salvar o jogo antes de ir lá pra ilha. Porque se der BO com o javali, a gente tem um save... Um jogo salvo, né? Falando nisso, eu vou até salvar de uma vez. E é isso, gente. Segundo dia sobrevivido aqui com sucesso. A gente conseguiu evoluir bem. Parece que agora não tem mais objetivos, né? Pra gente avançar, galera, na história do jogo, a gente tem que ir numa ilha que tem um navio. Eu não lembro, mano. Tem uma ilha que a gente consegue ver um navio. Ah, mano, é uma ilha aqui perto, viu? Tem uma ilha que tem um navio encalhado. E é nessa ilha que a gente tem que ir. Só que eu não tô conseguindo ver ela não, viu? Hum, não tô conseguindo ver, galera. Acho que a gente precisa de um binóculo. Cara, tem muitas ilhas. Eu não sei qual ilha que a gente vai. Aquela ali, ó, tá chamando bastante minha atenção, tá? Aquela grandona ali, ó. Talvez a gente vai pra lá. Tem aquela ali também. E dá pra gente perceber, ó, que naquela ali, ó, parece que tem um barco bem grande encalhado ali. Mano, o que que eu vou fazer? Eu já salvei o jogo, né? Deixa eu salvar aqui de novo só pra garantir. E é isso, gente. Salvei o jogo. Segundo dia aí, ó, sobrevivido com sucesso. A gente conseguiu avançar legal. Agora a gente já tem a vara de pesca, né? Aquela lança de pesca. Tem a outra lança que dá pra gente pegar caranguejo. Tem o destilador aí. Tá tudo ok mesmo pra nossa sobrevivência. Agora é fazer a arma. A flecha e o arco e flecha. Pra gente ficar bastante equipado pra ir pra ilha que tem os animais selvagens. Fechou? Agora sim eu vou finalizando aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. E é isso, galera. Falou e fui! Ó, e pra quem assistiu o vídeo aqui, deixa eu ver aqui uma palavra. Pode deixar aí marreta pra quem assistiu o vídeo até o final. Fechou? Agora sim, vou finalizando. Falou e fui!